Olá pessoal, a gente está iniciando no canal Ergonomia da Atividade, um novo quadro. Esse é o primeiro episódio, e é um episódio onde a gente vai falar sobre as ferramentas ergonômicas. Eu sou neves pergente e a gente tem que cair, eu sou neves, amigas. Vários especialistas e consultores e alguns pesquisadores usam as chamadas ferramentas ergonômicas para fazer diagnósticos das situações de trabalho. Para começar, vamos lembrar aqui quais são as principais ferramentas e mais ou menos como elas funcionam. Não. Como elas funcionam. É isso. A gente pode lembrar aí do Hula, do Reba, do Oas, do Okra, do Murigar, que é chamado também de Strain Index, do Naioche e várias outras por aí. Basicamente, elas têm o mesmo funcionamento. O que elas fazem é uma multiplicação de vários fatores, que no final te dão um resultado classificatório em cores e números, que vão te falar se a situação é verdinha, tem o risco baixo, é amarela, tem o risco intermediário, ou é vermelha, tem o risco alto. Então, no final, o que essas ferramentas fazem, na verdade, elas são muito parecidas. É quase que um copy e cola de cada uma delas, mudando ali uma vírgula, algum fator, dentro de uma ferramenta para a outra. É mais ou menos o que algumas empresas fazem com PRA, PCMCO, onde eles pegam o mesmo documento de um ano para ano, só mudam o ano, e as informações são todas parecidas. Ou então, muitos consultores em ergonomia fazem com laudo ergonômico também, que faz um copy e cola e muda uma coisinha só para diferenciar. Bom, a questão é que essas ferramentas, elas têm algumas poucas vantagens e vários limites. Então, para a gente pensar nas vantagens, a gente pode falar, por exemplo, que elas são de fácil aplicação e que elas contribuem para o diagnóstico de uma situação de trabalho. Então, existe uma certa contribuição. Agora, por outro lado, ela tem vários limites e a gente queria conversar um pouquinho sobre eles aqui. O primeiro limite é que são ferramentas que só mostram o óbvio. A maioria delas, na aplicação dessas ferramentas, a gente vê principalmente em situações de carregamento de peso ou de repetitividade das situações de trabalho. Situações essas que a gente, normalmente, já consegue identificar através de uma avaliação qualitativa. O que as ferramentas ergonômicas fazem, na verdade, no máximo, é dizer olha como a situação é pesada ou olha como a situação é repetitiva. Mas elas não dão nenhuma outra informação além disso. Então, elas só mostram o óbvio. A segunda questão das ferramentas ergonômicas é que, embora elas só mostrem o óbvio, muitas vezes esse óbvio está errado. Porque essas ferramentas são descontextualizadas. Elas não levam em consideração questões importantíssimas durante a execução de um trabalho, que é, por exemplo, por que a gestão determinou que o trabalho tem que ser feito daquela forma. Ou se as regras de gestão, de segurança ou de produção têm conexão com a realidade daqueles operadores. Ou, por exemplo, o que os operadores fazem diante dos imprevistos da situação de trabalho. Ou o que os próprios operadores pensam, qual é a percepção deles em relação ao risco mostrado nessas ferramentas. Muitas vezes esses operadores discordam do resultado dessas ferramentas em relação ao risco delas. Então, um operador, por exemplo, de uma indústria pesada, de produção de bebida, que tem que bater caixa, muitas vezes ele prefere bater a caixa mais pesada, porque ela tem mais estabilidade. Na hora de colocar ela no pallet, a garrafa vai ficar mais estável dentro do engradável e não corre o risco dela pular fora e quebrar e causar um acidente, do que uma caixa mais leve, onde esse risco é maior. A ferramenta diria o contrário, que é mais importante utilizar a caixa leve, manipular leve, do que a pesada, porque tem menos risco. Um eletricista de uma distribuidora de energia elétrica prefere muito mais, muitas vezes, trabalhar nas linhas energizadas, nas chamadas linha viva, porque é o momento onde ele coloca em prática as suas próprias competências, é a atividade de valor dentro do trabalho e é o momento onde ele consegue trabalhar sem que o cliente esteja desenergizado, sem que falte energia na casa do cliente. A ferramenta diria o contrário, a ferramenta diria que para ele, para a questão do risco, é mais importante ele trabalhar na linha morta, sem energia, do que na linha viva. Então, no final das contas, essas ferramentas, além de mostrar só o óbvio, muitas vezes elas erram, porque elas são descontextualizadas, elas não são fidedignas e, no fundo, vai fazer a menor diferença se você usar ou não usar essas ferramentas. Um terceiro ponto importante, que mostra o limite dessas ferramentas, é porque muitas vezes elas não são usadas como ferramentas, elas são usadas como métodos de diagnóstico. Ferramenta é ferramenta, método é método. E aí eu fiz questão de separar alguns trabalhos aqui para mostrar para vocês, de alguns artigos científicos que justamente mostram a utilização de ferramentas, não como ferramenta, mas como método. Por exemplo, o objetivo da pesquisa. A pesquisa abrange um estudo ergonômico do posto de trabalho pelo método Suzane Rogers. Suzane Rogers não é um método, é uma ferramenta ergonômica. Ou então, o método OAS foi a ferramenta ergonômica adotada para a coleta de dados. Aqui já misturou método com ferramenta e nenhum nem outro quer dizer absolutamente nada. O outro, foi entregue um questionário aos funcionários a fim de que fossem avaliadas as condições do posto de trabalho. A gente não avalia posto de trabalho com questionário nem com ferramenta nenhuma. A gente avalia de uma maneira muito mais global, qualitativa, levando em consideração questões organizacionais e de percepção dos indivíduos. A Eva Maria Lacatus afirma que o método é um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. E a ferramenta é um instrumento, ou qualquer utensílio empregado nas artes e ofícios. Em outras palavras, o método é uma sequência lógica para a gente chegar a algum objetivo e a ferramenta é um recurso utilizado dentro desse método para a gente chegar até esse final. Então a gente não pode usar uma ferramenta como se fosse um método de diagnóstico de situação de trabalho. Então a gente não pode utilizar uma ferramenta como um método de diagnóstico. É como se um mecânico quisesse consertar o motor de um carro utilizando só uma chave inglesa. A chave inglesa é a ferramenta dele para ele fazer a detecção de um diagnóstico muito mais amplo, onde ele vai ter, por exemplo, que enxergar, ver a questão visual do motor, vai ter que escutar, vai ter que observar se tem algum vazamento, vai ter que sentir se tem algum cheiro. Ele vai usar de vários outros recursos para identificar o problema do motor. Só a chave inglesa não vai ser suficiente, vai ser a menor parte, na verdade, de todo o trabalho dele. Então não se pode usar ferramenta como se fosse método. E por fim, um outro grande problema das chamadas ferramentas ergonômicas é que elas chegam a conclusões vazias e totalmente esdrúxulas e superficiais. Então eu peguei também alguns trabalhos aqui para a gente poder pensar como que essas ferramentas no final, onde elas terminam e o que elas recomendam. Então um trabalho, por exemplo, que mostra que faça sim fundamental a implementação de medidas ergonomicamente corretas, eu nem sei o que é isso, para te falar a verdade, que permitam eliminar as condições que podem acarretar distúrbios musculosqueléticos. Não está dizendo absolutamente nada. Um outro artigo que fala que as ferramentas Rula e Kek, ele analisa essas ferramentas, e afirma que com medidas simples, como a formação dos profissionais e informação sobre posturas corretas da coluna, se reduz consideravelmente o risco de Ler e Dorte. Então eu não sei o que é a postura correta, porque isso daí é uma discussão enorme, porque nós vamos fazer um episódio a respeito disso também. Quem dera, se fossem medidas simples, fossem suficientes para a gente corrigir problemas tão complexos das situações de trabalho. Um outro artigo que analisa as ferramentas Rula, Reba ou OAS, que acaba o artigo dizendo que todos os métodos apresentam potencial para aplicação e que propiciam uma sistemática de avaliação, permitindo uma padronização na coleta de dados. A ergonomia não é padronização na coleta de dados, muito pelo contrário. É a gente tentar entender a especificidade de cada situação e fazer um diagnóstico preciso para ela e com recomendações também específicas para aquela situação analisada. Bom, felizmente, existem alguns trabalhos críticos também a essas ferramentas de pessoas muito sérias e que já entenderam os limites, os diferentes limites, os problemas que a utilização dessas ferramentas trazem. Então também tem mais alguns artigos que eu vou mostrar aqui para vocês. A avaliação do risco de lesões musculoesqueléticas e aplicação dos métodos Rula e Strain Index do Florentino Serranheira e do Antônio de Souza Uva. Eles fazem um estudo das ferramentas Rula e Strain Index em vários postos de trabalho, nos mesmos postos, e chegam a conclusões de que existem discrepâncias evidentes. O método Strain Index classificou 41 postos de trabalho de risco elevado e o método Rula classificou apenas 26 postos, ou seja, uma diferença grande de 41 para 26 em função da ferramenta que você usa. Um outro estudo, que é o artigo Análise dos Instrumentos Utilizados para Avaliação do Risco da Ocorrência de Dortler, do Ulisses Signore, da Lia Buarque Guimarães e do Renan Sampedro, que mostra, na verdade, que observou-se uma heterogeneidade dos resultados entre nove instrumentos utilizados na pesquisa, sendo que no mesmo posto de trabalho o risco foi avaliado como baixo, moderado ou alto, dependendo do instrumento empregado. Evidentemente que vai dar isso. Dependendo de quem aplica, do avaliador e do tipo de instrumento, ele pode apresentar resultados completamente divergentes, apresentando para o mesmo posto de trabalho um risco baixo ou um risco alto, dependendo da ferramenta que se aplica. Então, alguns estudos aí super interessantes, que mostram justamente esse limite e o problema é a gente utilizar essas ferramentas dentro de um estudo, principalmente se foram usadas como método principal de diagnóstico. Então, a gente tem que parar, a gente que trabalha com ergonomia, parar de usar essas ferramentas, principalmente ferramentas utilizadas como a única fonte de informação, gerando um diagnóstico da situação de trabalho, porque ela não gera diagnóstico nenhum. É o ergonomista fingindo que está avaliando a situação de trabalho e o gestor fingindo que está acreditando nisso, porque, no final das contas, para ele o que interessa é só o resultado final, muitas vezes, quando ele aceita esse tipo de abordagem. E para um eventual auditor fiscal do trabalho, talvez até passe para um que não conhece a ergonomia, mas a gente sabe que tem vários auditores aí que conhecem muito de ergonomia e que vão dar pau num tipo de estudo desse, avaliando uma situação com apenas uma ferramenta. A gente sabe que fica extremamente vazio o diagnóstico e a gente não consegue transformação nenhuma da situação de trabalho. A gente vai chegar depois e vai ver a situação da mesma forma. Então, a gente tem que parar ou não aceitar entrar dentro das questões comerciais, das ergolândias da vida e de outras empresas que vendem esses métodos como se fossem essas ferramentas, desculpa. Vai, você vai ter que corrigir. Eu critiquei pra caralho o método, agora eu chamo o negócio de método, velho. Então, a gente tem que parar, a gente tem que interromper esse ciclo de entrar nas questões comerciais, das ergolândias da vida, que vendem essas ferramentas como se fosse a maior maravilha do mundo, porque o que elas fazem, na verdade, é só tapar buraco aí pra inglês ver. É como se a gente tivesse uma rachadura na parede da nossa casa, precisando consertar a estrutura e vai lá e pinta, passa uma tinta pra fingir que consertou. A ferramenta, ela só passa a tinta, ela não faz mais nada. Se a gente quer, de fato, interferir na situação de trabalho, de maneira a produzir segurança, saúde e eficiência do sistema, a gente tem que, inevitavelmente, observar o trabalho, observar a atividade, compreender quais são os determinantes organizacionais dela, incorporar a percepção dos indivíduos dentro de um processo global de compreensão do risco e de gestão do risco, pra então pensar em mudanças estruturais que vão ser perenes dentro da situação de trabalho. Essas ferramentas aí, no final das contas, não servem pra absolutamente nada e não fazem a menor diferença no seu estudo. Tenho certeza que vários de vocês não concordaram com tudo que eu falei aqui. E aí eu queria, então, que a gente debatesse o assunto, queria que vocês colocassem aí alguns comentários, falando se concorda ou se discorda, por que discorda, se eu peguei pesado demais ou se eu peguei leve demais. Então coloque nos comentários aí pra gente interagir, porque esse assunto é super importante ser debatido. E além disso, curte, comente, compartilhe essas informações super importantes sobre o trabalho aí, se inscreve no blog e se inscreve no canal. Valeu!